Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos interceder, grande Deus, poderoso Pai, Deus de misericórdias. Aqui estamos na presença do Senhor e agradecemos o Senhor por todas as bênçãos derramadas até aqui, Senhor. E através da fé nós invocamos a sua bênção, invocamos, Senhor meu Pai, o socorro do Senhor. Invocamos as tuas maravilhas, Deus de poder. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus misericordioso. E o Senhor está vendo, Senhor, cada pessoa, cada necessidade, cada coração. O Senhor está medindo a extensão da fé de cada um, mas permitindo acima de tudo que atue a sua misericórdia. Porque é pela sua misericórdia, meu Deus, é pela misericórdia do Senhor que nós entendemos que existe o agir do Senhor. Deus de poder, Deus de misericórdia, nós queremos que o Senhor venha curar, Senhor, aqueles que estão necessitados de algum tipo de cura. Que o Senhor venha perdoar os pecados destes, ó Deus, que se humilham diante do Senhor, arrependidos, abandonando o pecado. Querem uma nova oportunidade para ter um contato maravilhoso com o Senhor. Deus de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra, Senhor, as portas dos céus e abençoa grandemente, com a bênção da prosperidade, essas vidas, ó Deus, que infelizmente estão vivendo uma trajetória de miséria, uma trajetória, Senhor, meu Deus, de necessidades. Senhor, meu Deus, o Senhor é o Deus da multiplicação. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que dá pra nós aquilo que nós precisamos com abundância, Senhor. Faça, Senhor, meu Pai, com que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor, por intermédio da nossa vida, pelas coisas que o Senhor faz para nos multiplicar, multiplicar o nosso pão, a nossa vida, multiplicar as nossas coisas. guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa igreja, guarda o seu povo. Senhor, manda poder celestial, Senhor, nós queremos experimentar cada vez mais da chama viva do seu poder, da sua misericórdia. Manda poder dos céus, porque nós queremos poder dos céus também. Quantas pessoas estão clamando a Deus por poder, para poder realizar a sua obra, para poder fazer, ó Deus, alguma coisa para o Senhor. Derrama, Senhor, meu Deus, deste fogo inteligente, deste fogo que o Senhor o controla soberanamente. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos senti-lo, Senhor. Nós queremos ter uma vida abençoada. Nós queremos ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Nós queremos, ó Deus, fazer menção do nome do Senhor, sem dizer palavras, só com o nosso testemunho, só com as vitórias que o Senhor certamente já está providenciando para nós e para as nossas vidas. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todas as ondas malignas, eu repreendo todas as forças do inferno, eu repreendo, meu Deus, todas as setas do diabo, repreendo, ó Pai, essa peste que anda, trazendo transtornos para essa família, essa praga que entrou nessa casa, eu repreendo, ó Deus, todo o pavor noturno, eu repreendo, ó Deus, toda a ansiedade, repreendo toda a depressão, todo o sentimento iminente de morte, Senhor, Senhor, nós queremos ver o Senhor operando em nosso meio, manda poder, Senhor, meu Pai, sei que algumas pessoas estão conosco e estão desesperadas, Senhor, que estão, meu Deus, passando por momentos tão difíceis, momentos, ó Deus, que talvez um membro da família esteja em estado terminal, momentos, ó Deus amado, onde as necessidades alcançaram um nível tão profundo que essas pessoas estão vivendo na miséria, Senhor, o Senhor é Deus que faz milagres, maravilhas, eu repreendo, Senhor, toda feitiçaria, toda macumbaria, repreendo, Senhor, meu Pai, tudo de ruim que Satanás tem lançado contra pessoas que, infelizmente, ainda estão suscetíveis a esses ataques, a essas obras diabólicas, repreendo forças do inferno, forças enganadoras, forças das trevas, que estão desvirtuando os bons costumes, que estão desvirtuando tudo quanto aquilo o Senhor deixou para que nós seguíssemos, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, ó Pai, as pessoas que estão orando por mim, e apresento também essas pessoas que estão orando por elas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ver a vitória, meu Pai, nós queremos ver as Tuas mãos estendidas, nós queremos ver as mãos do Senhor fazendo sinais, fazendo maravilhas, nós queremos ver o câncer estirpado, nós queremos ver, ó Deus, essa dor acabada por completo, Senhor, nós queremos ver a mão do Senhor tocando, fazendo coisas grandes, ó Deus, que certamente trarão regozijo, não só a nós, mas a todas as pessoas que contemplarem aquilo que, através da nossa vida, o Senhor está fazendo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu apresento ao Senhor também, ó Deus, o mais importante dessa campanha, as pessoas que estão sendo intercedidas, Senhor, porque ainda não aceitaram o Senhor, porque ainda não permitiram o Senhor aceitá-las, porque ainda não vieram para Ti, porque ainda não quiseram, ó Deus, marcar um encontro contigo, apresento ao Senhor todas as pessoas, ó Deus, que se desviaram dos caminhos do Senhor, e agora estão, meu Deus, com esses passos trópicos, infelizmente, caminhando na direção, onde só existem abismos, abismos e mais abismos, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Deus, nós queremos ver o Senhor salvando, nós queremos ver o Senhor falando a esses corações, nós queremos ver o Senhor tirando desse coração ódio, a violência, a indiferença, o Senhor tirando desse coração todas essas coisas ruins, Senhor, que só estão trazendo momentos difíceis e também ruins a essa casa, a essa família, a esse corpo, a essa vida, hoje é dia de salvação, meu Deus, toca nesse coração, toca no coração do ouvinte, daqui a pouco vai estar conosco, também acompanhando a nossa campanha, Senhor, salva, meu Deus, salva, nós estamos aqui como pregadores da sua verdade, da sua palavra, estamos aqui, meu Deus, como aqueles que estão em nome do Senhor falando, só há um salvador, só há um mediador, e aí Obrigado.